Cê tá pensando que é quem pra me cobrar sentimento Maturidade cê não tem pra tá num relacionamento Na sua cabeça a mão se resume ao que a gente fazia em cima da cama Mas quem ama sabe que uma relação vai muito além da cansa Acabou, tô terminando contigo Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Não tem condição de eu continuar com isso Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Cê tá pensando que é quem pra me cobrar sentimento Maturidade cê não tem pra tá num relacionamento Na sua cabeça a mão se resume ao que a gente fazia em cima da cama Mas quem ama sabe que uma relação vai muito além da cansa Acabou, tô terminando contigo Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Não tem condição de eu continuar com isso Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Quando vira homem vem falar comigo Em coração de mulher não cabe menino 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.